Você tá lindo, minha libelo, lovoante! Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, tomei demais Pra mim nada que é bom Como eu vou me acostumar Sem talvez o teu olhar Sem você por perto eu não consigo respirar Tudo faz nem pra você Não me peça pra escutar, não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, tomei demais Pra mim nada que é bom Tudo que eu faço é por esse amor Hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, tomei demais Pra mim nada acabou Se livra você tanto faz Eu não vou te deixar em paz Foi você quem me procurou Tudo que eu faço é por esse amor Hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, tomei demais Pra mim nada que é por esse amor Não vai ser tão fácil Eu já sofri demais, tomei demais, tomei demais Pra mim nada que é bom Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, tomei demais Eu já sofri demais, tomei demais Pra mim nada que é bom Sou Desejo por aqui Você finge me amar Na hora é só prazer Jura que me quer Quando bem quer me ver Não tô fazendo tranta Eu quero alguém pra me amar Eu sempre me fiz de boba, pra você não saber Eu saco tudo, eu manjo tudo, eu sei tudo de você Entendo que tenho meus defeitos, mas não acho direito Você me lembra, é hora, vamos abrir o jogo E assim é pouco, não dá mais pra aguentar Você finge me amar, na hora é só prazer Jura que me quer, quando bem quer me ver Não tô fazendo drama, eu quero alguém pra me amar Me olhe nos meus olhos, me chame de amor Beijo em minha boca e prove meu sabor É pózinho em meus braços Só assim você entendeu o que é o amor Alô, Rebeca, minha produtora enjoada Eu sempre me fiz de boba, pra você não saber Eu saco tudo, eu manjo tudo, eu sei tudo de você Entendo que tenho meus defeitos, mas não acho direito Você me enganar E olha, vamos abrir o jogo E assim é pouco, não dá mais pra aguentar Você finge me amar, na hora é só prazer Jura que me quer, quando bem quer me ver Não tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar Me olhe nos meus olhos, me chame de amor Beijo em minha boca e prove meu sabor É pózinho em meus braços Só assim você entendeu o que é o amor Seu nome dele é bonitinho O que é o amor O que é o amor Segura a voz Você se convida Alô, minha galera linda Quem tá feliz, levanta a mãozinha aí pra mim Se embora, minha galera Por que me seduziu, falou que me amava Por que me iludiu, provou da minha puta e me virou A cara Como fui toda Entreguei toda Porque achei que fosse um lance pra durar Fui me empolgando Fiz vários planos Quebrei a cara Você só quis me usar Pensei que vacilei Mas fazer o que? Meu coração tão fofo Só quer você Mas fazer o que? Seu coração maldoso Me faz sofrer Me faz sofrer Por que me seduzir? Falou que me amava Por que me iludiu Provou da minha puta e me virou a cara Por que seduziu Falou que me amava Por que me iludiu Provou da minha puta e me virou a cara Como fui tola Me entreguei toda Por que achei que fosse um lanche pra durar Fui me empolgando, fiz vários planos Quebrei a cara, você só quis me usar Eu sei que vacilei, mas fazer o que? Meu coração tão bobo, só quer você Mas fazer o que? Seu coração maldoso Me faz sofrer, me faz sofrer Por que me seduzir? Falou que me amava Por que me iludir? Tomou da minha puta e me virou a cara Por que me seduzir? Falou que me amava Por que me iludir? Tomou da minha puta e me virou a cara Por que me seduzir? Falou que me amava Por que me iludir? Tomou da minha puta e me virou a cara Por que me seduzir? Falou que me amava Por que me iludir? Tomou da minha puta e me virou a cara Em nome de TCR Produções Na Vita Volcante